Os Yonkous são os piratas mais poderosos e os mais próximos de conquistar One Piece, ser o rei dos piratas. Esses monstros de personagens não estão sozinhos, seus bandos também são dos mais poderosos de One Piece. E neles há aquele imediato ou comandante poderoso, que dá suporte e luta pelo capitão ou que protege a tripulação. Nesse vídeo vou listar 10 comandantes Yonkou, os comandantes piratas mais fortes de One Piece. Shiryu Começamos por Shiryu, ex-chefe de Impeldão e atualmente um dos 10 capitães titânicos, dos Piratas Barba Negra. O que faz Shiryu ser um forte comandante, mesmo aparecendo pouco, é sua menção de força, agilidade espadachim e prova de resistência. No quesito força física, Shiryu foi citado ser igualado ao Magellan. E isso já lhe dá um grande destaque, visto que Magellan lidava com prisioneiros poderosos em Impeldão com sua força braçal. Por exemplo, segurando facilmente o Ace, que foi um forte comandante. Somado a esse nível de força, com a incrível destreza e velocidade espadachim, faz de Shiryu um comandante realmente perigoso. Ainda mais que ele é bem furtivo e, atualmente, tem posse da Akuma no Mi da Invisibilidade. Em resistência, Shiryu mostrou o bastante durável, visto que lutou contra o próprio Magellan na prisão de Impeldão, até descobrindo como lidar contra seu veneno e também resistiu ali brevemente ao terremoto do Barba Branca, em Marineford. Embora, sendo uma onda de choque à distância, já é um feito a se considerar. Sanji O arco de Wano desenvolveu bastante as habilidades do Sanji, recebendo um despertar, novos poderes e se tornando um poderoso comandante. Agora de um Yonkou. Sanji é um personagem forte, rápido, resistente e ainda despertou sua linhagem, recebendo mais durabilidade, recuperação. E tudo isso somado ao seu haki e às chamas lhe dá um grande aumento de poder. Sanji foi capaz de derrotar Queen das Pragas, um dos comandantes de Kaido. Quando ativou as chamas azuis, foi tão fácil que... o inimigo nem chegou a revidar seus golpes. Sanji subjugou o dinossauro com uma massa de chutes pesados, lançando o Queen pra fora da Onigashima. Sanji amassou um comandante do Kaido. E agora isso torna ele um dos comandantes mais fortes de One Piece. Rayleigh Silver's Rayleigh já foi o imediato de Goldie Roger, o braço direito do rei dos piratas. E mesmo velho, ainda se mostrou bem forte. Rayleigh é um mestre no haki. Haki de armamento, haki da observação. Até no seu haki do rei, que pode ter alguma ligação com a sua alcunha de rei das trevas. Em Sabaode, ele combateu de frente contra Kizaru, combinando haki de armamento e observação pra lidar contra o Almirante. No combate prolongado, Rayleigh não vence o Almirante, mas mostra que ainda velho, continua um espadachim formidável, como visto segurando o Kizaru na batalha. Por estar velho, Rayleigh acaba um pouco atrás de outros comandantes atuais, que são mais fortes em poder, resistência, regeneração e durabilidade física. Então só imaginemos o quão forte foi o seu auge. Imediato de Roger, conhecido por rei das trevas. Marco Marco é um dos comandantes mais destacáveis, pois ocupava o primeiro comandante do homem mais forte do mundo. Marco a Fênix é um personagem rápido e muito resistente, graças ao poder de sua Akuma no Mi, que é a própria Fênix. A sua regeneração é tão alta, que ele mal se importa com os danos que recebe. Simplesmente usa seu corpo como uma massa de defesa, tancando os ataques. Em Marineford, ele também foi capaz de combater frente a frente Kizaru, uma Almirante da Marinha. E em Onigashima, sua resistência corporal aguentava dois comandantes de Onkous, atacando King e Queen, ambos ao mesmo tempo. Marco tem incrível velocidade, reflexos, chutes poderosos, é usuário de uma zoa mítica, pode voar, possui fator de cura elevado. Sendo a própria Fênix, é bem difícil derrotar esse personagem. King Albert, um dos braços direitos de Kaido, e o comandante mais forte dos Piratas Feras, é um poderoso Lunariano, sendo apresentado no Arco de Wano. Força, velocidade e absurda durabilidade são os destaques do King do Incêndio. Sua resistência corporal é tão alta que nenhum dano físico faz efeito, e esse é o ponto mais forte da sua raça. Combinado aos poderes da fruta do Pteranodon, King também pode voar e aumenta ainda mais sua velocidade. Também tem poderes que envolvem a pirocinese, tendo capacidade para invocar e manipular suas chamas. Os comandantes mais destacáveis de One Piece, geralmente são marcados por algum haki ou atributo. E King é a incrível resistência, tendo uma durabilidade corporal tão absurda que faz questão de abrir sua guarda para o inimigo, ainda causando uma grande explosão ambiental, pelos poderes da raça. Zoro Sendo uma das asas de Luffy, Zoro também se mostrou um forte comandante. Ainda mais agora que despertou novos poderes, cada vez mais próximo do maior espadachim do mundo. Zoro possui três lâminas renomadas, tem uma incrível resistência física e um grande poder destrutivo. Sua disciplina espadachim lhe permite cortar ferro, aço, fogo, escamas de dragões, faz cortes em escalas incríveis de destruição e foi capaz de cortar o próprio Kaido. A criatura mais forte. Em Onigashima, foi ele quem venceu o King do Incêndio, com o despertar de seu haki do rei, adicionado ao novo modo Rei do Inferno. Com seu nível de força, velocidade, poder e estratégias de combate, é justo dizer que o Zoro superou o King e se tornou um comandante pirata bem mais forte. Como dito por ele, se necessário irá se tornar até o Rei do Inferno. Ao lado do Rei dos Piratas, Zoro ambiza se tornar o maior espadachim do mundo, e sua força o coloca atualmente, como também dos comandantes Yonkou, mais fortes. Katakuri Charlotte Katakuri é mais um dos comandantes mais destacáveis de One Piece, o pirata mais forte da Totoland, atrás apenas da sua mãe. Katakuri é um dos melhores combatentes de One Piece. Uma incrível lutador, disciplinado em força, velocidade, tem uma grande resistência, podendo lutar por horas de combate, possui a Mochi Mochi no Mi, que em suas mãos fica absurda de poderosa, e é um forte usuário de haki, tendo armamento, haki do rei, e uma maestria absurda no haki da observação. Na época, Katakuri provou ser superior ao Luffy na maioria dos atributos, como força e velocidade. Somado ao haki de armamento e a Akuma no Mi, suas criações eram praticamente uma evolução dos poderes do Luffy. Tudo que o Luffy criava, ele fazia melhor. Socos e chutes poderosos, metralhadora de ataques, etc. Katakuri tem sua Akuma no Mi despertada, que lhe permite tomar um controle ambiental e atacar de várias direções, controlando múltiplos braços de Mochi gigantes infundidos em haki. Só com isso, ele já pode amassar seu oponente. Brutalmente. Uma de seus principais tronfos de batalha é seu incrível haki da observação, que está aprimorado ao estágio avançado, lhe permitindo ver o futuro. Ele combina sua transformação de Mochi com a própria visão futura, criando uma intangibilidade manual que desvia de ataques inimigos, o que é bastante quebrado. Como dito, o Katakuri é um forte lutador, e pode lutar por horas numa luta. Sua força, velocidade, Akuma no Mi e seu poderoso haki da observação é o destaque desse comandante. Backman e Yasope. Aqui entramos nos Piratas Ruivo. Em específico, Ben Backman e Yasope. Os comandantes do Shanks com níveis de poder absurdos. Yasope é confirmado como um usuário da observação incrível, pois seu haki é capaz de prever o futuro constantemente. Isso é um nível de observação que supera a Katakuri e... até supera o próprio Shanks, visto que Shanks também tem esse esquema de ver o futuro e depois encerrar. Já o Yasope tá além. Ele vê o futuro constantemente, e isso contribui pro seu destaque de nunca ter errado um tiro como um pirata. Realmente é um atirador extraordinário. Ben Backman também é muito forte. Sua força física é confirmada sendo equiparada à do próprio Shanks. E o Shanks é um pirata que em força fica atrás somente de três Yonkos. Barba Branca, Kaido e Big Moon. Ou seja, sendo equiparado ao Shanks, Ben Backman tem seu nível de força elevado automaticamente. A força física de um Yonkou. Também possui um forte haki de armamento, e provavelmente armamento avançado também. Sengoku já falou sobre a tripulação do Shanks ser a mais equilibrada e inexpugnável. Isso significa que em nível de poder, os comandantes desse bando são os mais próximos ao capitão. Que é ao próprio Shanks. E só de ver as capacidades de Ben Backman, e a incrível visão de Yasope, isso realmente se torna um fato. Por isso que é tão temido os piratas do ruivo, e mesmo os almirantes evitam confrontá-los. Como essa fala de Ryokugyu, não tenho intenção de lutar contra vocês. Aokiji. Por último, e em primeiro lugar, Aokiji. Simples, ele foi um almirante, saiu da marinha, e atualmente é um dos dez piratas titânicos. Faz parte dos piratas Barba Negra. Só de ter um personagem em nível almirante, como o tripulante de Omyonkou, o faz ficar acima de todos os outros comandantes. Sabe aquela vontade dos fãs em Onigashima, que queriam que Yamato ou até o Marco também entrasse pro bando do Luffy? Pronto, se o Marco entrasse, ficaria bem desequilibrado a força do bando. Porque o Marco já é um absurdo. E aqui foi basicamente isso que aconteceu. Barba Negra conseguiu um almirante pra sua tripulação. Todos sabem o quão forte é Aokiji, tendo grande força física, velocidade, alta resistência corporal, e pode lutar não por horas, mas por dias. Dias inteiros de combate sem parar. Ele lutou contra a Kaino por longos dez dias consecutivos, dia, tarde e noite. E isso alterou a superfície de Punk Hazard. A Aokiji é forte, tem hakes fortes e avançados, como armamento e até visão futura se duvidar, e também possui uma poderosa Akuma no Mi, sendo a do Frio, que é do tipo Logia. E esses são os comandantes mais fortes de One Piece. Essa lista não está necessariamente em ordem dos mais fracos pro mais forte em geral. Até porque, enquanto uns são mais poderosos, outros são mais resistentes, duráveis, se recuperam rapidamente, como o Marco, e assim, mesmo não muito fortes, eles dificilmente são derrotados. Nem sempre o mais forte significa ser o vitorioso. Cada comandante leva vantagem contra uns, e desvantagem contra o pacote de habilidades de outros. Mas, em específico o Aokiji, fica fácil em primeiro, porque agora é um pirata titânico, está no bando do Barba Negra, e é um personagem nível Almirante. Só pra ter uma ideia, ele imobilizou todos do bando do Barba Negra, antes mesmo de entrar na tripulação. Então é isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho